Olá, eu gostaria de convidar vocês para participar conosco do Encontro Técnico da Soja. Nós vamos abordar vários temas e um deles é a questão de doenças. Tivemos pressão de doenças nessa safra? Não tivemos? O que aumentou? O que reduziu? Qual foi o cenário? E o que a gente pode fazer para controlar tudo isso? Mancha alvo, cercóspora, ferrugem, antraquinose, crestamento bacteriano, são alguns exemplos que nós rodamos e olhamos em muitas áreas do estado de Mato Grosso e que a gente vai poder contribuir sobre esses temas, dia 25 a 28 de abril, no Grão Odara, em Cuiabá. A gente aguarda vocês para enriquecer essas discussões e trazer todo o conhecimento também de cada um.